O governo anuncia contratações do programa Médicos pelo Brasil. Mais milionária, nova modalidade lotérica recebe autorização do governo federal. A Câmara aprova programa de internet gratuita a alunos da rede pública. Começa agora mais um Trend News aqui na TV Chapada para te deixar informado sobre as notícias mais relevantes do dia de hoje. O governo federal anunciou nesta segunda-feira, dia 18, a chegada dos primeiros profissionais contratados para o programa Médicos pelo Brasil, substituto do Mais Médicos, criados há mais de dois anos pela ex-presidente Dilma Rousseff. Nesta primeira etapa, 529 profissionais foram chamados, entre médicos e tutores. Eles serão distribuídos em 24 estados para atender as cidades mais vulneráveis, incluindo distritos indígenas. Ao todo, até o final de abril, serão convocados cerca de 1.700 profissionais. Mais milionária, nova modalidade lotérica recebe autorização do governo. Ontem também foi autorizado pelo governo federal a criação de uma nova modalidade lotérica no país. O projeto se chama Mais Milionária e entrará em vigor no dia 2 de maio. Os sorteios serão realizados pelo menos uma vez por semana, mas a data de estreia ainda não foi divulgada. O prêmio mínimo é de 10 milhões de reais e o valor das apostas simples será de 6 reais, podendo ser feitas nas casas lotéricas ou pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br, além do aplicativo. A Câmara aprova programa de internet gratuita a alunos da rede pública. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória, elaborada pelo governo federal, que cria o programa para promover acesso gratuito à internet em banda larga móvel a alunos da rede pública de ensino. O programa deve beneficiar integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único. Estudantes matriculados na educação básica em comunidades indígenas e quilombolas e em escolas especiais sem fins lucrativos também serão contemplados. Segundo o texto da medida provisória, a promoção de acesso gratuito à internet pode ser realizada por intermédio da disponibilização de chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso como celulares e tablets. O benefício poderá ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Para essas e outras informações, siga a TV Chapada nas redes sociais ou baixe o aplicativo Talkplay. Até a próxima!